Eu sei que tá brava comigo. É, me deixou almoçar sozinha no primeiro dia do último ano. Eu sei, eu sinto muito, eu não devia ter feito isso com você. Onde você tava? Você nunca vai acreditar. No quê? Adivinha de quem vamos ser amigas? Olha minha pequena Einstein. Oi, gente, essa é a minha amiga Toni que eu falei pra vocês. Oi. Melissa Blum.